Meu amor, a primavera, a que eu vou mexer à verde Meu amor, na longa espera, morro o meu corpo de sede Meu amor, na longa espera, morro o meu corpo de sede Meu amor, que é das raízes, que sustinho nossas vidas Meu amor, nada me dizes, passam as horas esquecidas Meu amor, nada me dizes, passam as horas esquecidas Se é de longe esta saudade, que me faça andar tão perto Meu amor, tudo é verdade Quando para a vida desperto Meu amor, tudo é verdade Quando para a vida desperto Trago os meus lábios gritados De chamarem o teu nome De chamarem-te em todos os fados Meu amor, o tempo é fome De chamarem-te em todos os fados Meu amor, o tempo é fome